Garrafa que não vai secar, pode acreditar E geral se amarrar com a notícia Provou e pediu replay, então repete Mas só encontra aqui é o drink que o garçom não serve Uma dose de ostentação, vodka e N Um gelo de adrenalina surpreende Um brinde, viva a vida intensamente Um gole no meu mundo, ritmo quente Uma dose de ostentação, vodka e N Um gelo de adrenalina surpreende Um brinde, viva a vida intensamente Um gole no meu mundo, ritmo quente Apresento, no embalo Vai mexer com o teu sentido Acabou o juízo E quem não conhece vai se impressionar No embalo, vai mexer com o teu sentido Acabou o juízo Na curtição, viu como funciona Garrafa que não vai secar, pode acreditar E geral se amarrar com a notícia Provou e pediu replay, então repete Mas só encontra aqui é o drink que o garçom não serve Uma dose de ostentação, vodka e N Um gelo de adrenalina surpreende Um brinde, viva a vida intensamente Um gole no meu mundo, ritmo quente Uma dose de ostentação, vodka e N Um gelo de adrenalina surpreende Um brinde, viva a vida intensamente Um gole no meu mundo, ritmo quente Apresento, no embalo Vai mexer com o teu sentido Acabou o juízo E quem não conhece vai se impressionar No embalo, vai mexer com o teu sentido Acabou o juízo Na curtição, viu como funciona No embalo, vai mexer com o teu sentido Acabou o juízo E quem não conhece vai se impressionar No embalo, vai mexer com o teu sentido Acabou o juízo E quem não conhece vai se impressionar No embalo, vai mexer com o teu sentido Acabou o juízo E quem não conhece vai se impressionar